E aí galera, beleza? Pessoal trazendo mais uma novidade pra vocês. E dessa vez galera, eu tenho um joguinho que acabou de ligar, que é um visual novo, que vocês tão gostam. Então, já assiste o vídeo do final, que eu vou falar um pouco sobre o jogo, sobre a história do jogo, resumir um pouco. E claro, fala como vocês vão baixar, aonde vocês vão encontrar o link e tal. Dito isso galera, só acompanha aí, já deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, porque tem vídeo todos os dias e só vídeos on top, tá? Olha a cara de sono, hehe, meus amigos. Então, bora lá galera, esse aqui é o Her Little Secret, o seu pequeno segredo, ou o pequeno segredo dela, alguma coisa aí relacionada a isso, beleza? Bem, aqui vai contar a história do nosso personagem, um cara de 25 anos, que é bem sucedido aí na sua área de design gráfico. Mas, ele nunca teve sorte quando se trata em mulheres. Ele é meio, é tchau né, cara, o cara não consegue nada na vida. Mas galera, sua vida vai mudar de mal para ótimo, ou muito ótimo. Porque o cara vai se tornar o personagem de um jogo. Olha que doideira né, um jogo onde um personagem vira um personagem de um jogo. Bugado né, eu sei. Mas é basicamente isso galera, você vai se tornar um personagem de um jogo, aí sim galera, a sua vida vai começar de vez. E claro, ele é um jogo de mapa, não sei se o mapa é tão complicado, mas pelo que eu vi aqui não é complicado. É simplesinho de você jogar, beleza? Vamos lá, quem traduziu o jogo galera, quem traduziu o jogo foi a galera do LAPK, então os créditos de tradução é tudo deles. Link do grupo do Discord deles está aí na descrição, relacionado a link de download galera. Caso vocês não encontrem o link de download no comentário fixado que eu sempre deixo, vocês vão ter que entrar no canal do Discord do LAPK Ou simplesmente ir lá no site no Google e pesquisar LAPK.com que vai aparecer né cara, que vocês entram aí direto, então não é mistério nenhum. Aí chegando lá vocês procuram Her Little Secrets e vai achar super facinho, mas eu creio que vocês vão achar aí na descrição, na descrição, no comentário fixado do download. Se vocês não encontrar aí, vocês vão na descrição que tem o Discord dos caras e lá vocês vão achar os jogos de boa na sala de traduções. Belezinha meus amigos? Então, link de download, comentário fixado, caso não encontrem, na descrição tem o link do canal da galera. Então, é basicamente isso galera, esse é o Her Little Secrets, ele é 3D, então é bem interessante também, as animações dele vão ser boas, então vocês vão ter uma musicazinha bacana. Se você jogou, deixa aí nos comentários, se ainda não jogou, deixa aí se vai jogar ou não, beleza meus amigos? Tamo junto e até uma próxima. Tchau.